Olá, para quem não me conhece, meu nome é Bruno e com alguns vídeos você vai aprender a formatar e instalar o Windows 8, passo a passo, desde a configuração na BIOS até a instalação dos drivers. Antes de continuar, confira essa postura na frente do computador, leve-se de manter a coluna reta, ficar no mínimo a 60 cm do monitor e diminuir o brilho da tela se possível. Evite de avançar o vídeo para não perder partes importantes, vou fazer vários cortes para deixar o melhor possível. Para mostrar a formatação e instalação, vou utilizar uma máquina virtual. Se você não conhece ou quer utilizar, se inscreve no meu canal que em breve vou postar um vídeo com este tema. Antes de começar, é necessário configurar o boot na BIOS. O primeiro passo é a configuração na BIOS. Eu vou pausar essa tela aqui, apertei a tecla Pause Break e ele pausou essa tela aqui de informações, ok? Então, no caso do meu computador, eu tenho que apertar a tecla F10 para acessar a configuração. Pode ter escrito Configuração ou Setup ou até mesmo BIOS. Geralmente, essa tecla, para você acessar a BIOS, é a tecla Delete, mas no meu caso é a tecla F10. Então, na primeira tela que você tem no computador, provavelmente você já vai ter essa informação. Então, vou apertar aqui, F10. Essa aqui é a tela da BIOS. Você vai procurar a opção que tiver escrito INIC ou Inicialização. Pode ser também estar escrito Boot. Isso aqui vai ter várias opções porque existem vários tipos de BIOS. Mas o padrão é isso. Você tem que procurar a configuração de Boot na sua BIOS. No meu caso aqui, é Inicialização, onde está escrito INIC e Prioridade do dispositivo de Boot. Vou teclar ENTER e aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dispositivo de Boot. Se você quiser fazer a instalação a partir de um DVD, em primeiro dispositivo de Boot, você vai selecionar então o grupo de CD-ROM. Para isso, vocês viram essa alteração aqui, eu teclei ENTER e com a tecla de descer e subir, eu selecionei o grupo de CD-ROM e novamente apertei ENTER. Pronto, configurado. Mas dependendo da BIOS, você terá que utilizar a tecla MAIS e MENOS. Dá uma pesquisada no Google, tem vários fóruns, inclusive no fórum do Hardware, informações sobre BIOS. Então lá você pode talvez encontrar como configurar a sua BIOS. Feito a alteração do primeiro dispositivo, no segundo você vai selecionar o HD. Terceiro e quarto você pode deixar desativado. Feito isso, você vai apertar a tecla F10. Ele vai perguntar se você deseja salvar as alterações. Você tecla que sim. E uma outra opção, em vez de você fazer a configuração do Boot na BIOS, é fazer o seguinte. Entrar no menu de Boot, que somente alguns computadores vai ter essa opção, menu de Boot. No meu caso é a tecla ESC, vou apertar aqui. Onde você pode iniciar o Boot pelo CD ou DVD sem precisar fazer a configuração da BIOS. Então eu entrei nesse menu de arranque, na verdade, que é o menu de Boot. E aqui eu posso selecionar o DVD para iniciar a parte dele sem precisar fazer qualquer configuração. Feita a configuração, o primeiro Boot será do DVD, que apresentará a seguinte mensagem. Vou te pausar a máquina virtual e vai apresentar essa mensagem aqui. Você aperta qualquer tecla do seu teclado para iniciar a instalação do Windows 8. Depois de carregar alguns arquivos do Windows, ele vai aparecer esta janela aqui. E você vai selecionar em idioma, instalar português Brasil, formato de oito e moeda, português Brasil também. Em teclado, como eu tenho um teclado com um tiozinho do A e o C com cedilha, eu vou selecionar Brasil ABNT2. Vou clicar em avançar e instalar agora. Aqui você pode selecionar a versão do Windows 8. Aqui vai depender de quantas versões tem no seu DVD. Eu tenho apenas duas. Então eu vou selecionar a primeira. Vou clicar em avançar. Isso aqui é os termos de licença, se você preferir ler, tudo bem, mas tem muitos parágrafos aqui. Eu vou simplesmente aceitar os termos e vou clicar em avançar. Nesta janela eu tenho duas opções. Eu tenho uma atualização, quando ele faz a instalação do Windows 8 e manter meus arquivos em uma pasta. E personalizada, quando eu posso formatar uma partição e fazer a instalação do Windows 8. O problema é que você selecionar a atualização, você vai ter que reiniciar o seu computador e no sistema operacional começar a instalação. Ok? Então eu vou selecionar personalizado, porque eu quero formatar uma partição. E a partir desta janela eu vou continuar na parte 2. Aguardo você no próximo vídeo. Você pode consultar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo para acessar a parte 2 deste vídeo.